Meus amigos, nós estamos aqui na casa de Antônio Conselheiro, acompanhando mais atividades que acontecem aqui nesse equipamento tão importante para Kixaramobim, para a nossa região. E nós vamos conversar com uma pessoa que é aqui de Kixaramobim e que no último mês esteve fazendo uma turnê de São João muito especial com uma artista que já esteve aqui em Kixaramobim e olha, ela esteve no São João do Carlinhos Maia, ela rodou a Bahia, ela rodou o Nordeste com o Chambinho do Acordeão, eu estou falando da nossa amiga Mila Torres. Oi Mila, tudo bem com você? E aí, tudo ótimo, graças a Deus, e contigo? Eu estou bem, graças a Deus. Menina, me conta como foi essa turnê aí pelo Nordeste, conta aí. Elistenio foi uma experiência única, né, porque além de fazer o que você sabe que eu amo demais, quer cantar, eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, muitas pessoas e poder estar perto de alguém que eu admiro tanto, que é o Chambinho do Acordeão, né, e ver como ele é realmente um artista grandioso e uma pessoa muito humilde, assim, tanto como a pessoa dele, né, e o artista, de estar ali no palco, de tratar com as pessoas. Então, foi uma aula, né, uma aula muito boa e foi ótimo, muito bom. Eu imagino que devam ter sido momentos, assim, muito singular, né, assim, desses momentos, porque eu vi que você esteve lá no evento do Carlinhos, você também esteve com shows com o Taciso do Acordeão, rodou nessas festas de São João pelo Brasil inteiro, uma experiência única, né, Mila? Perfeito. E, assim, quando você está ali naquele movimento de shows, também a rotina de ônibus, que é uma coisa muito louca, conhecer esses artistas, conhecer Joelma pessoalmente, Taciso do Acordeão, que é outra pessoa muito humilde, então, experiências únicas, né, poder estar ali no meio de grandes artistas e trabalhando como... Eu vou bater nessa tecla, fazendo o que eu amo, é o que eu... O que preenche a alma, é diferente demais. Como é que foi sentir esse clima do palco, sabe, daquela multidão, do São João do Nordeste, dessa muvuca toda, desse forró que é tão autêntico, que é tão nosso. Como é que foi sentir isso, junto com o Xambinho? Ô, Elistênio, uma das coisas, assim, que antes mesmo de ir pra turnê, que já me aquecia muito o coração, me deixasse super animada, é aquele lance da passagem de som. O que rola antes do que vai pra galera, né, aquela passagem de som, aquele movimento em cima do palco. Então, viver aquilo vários dias e aprender, pra mim, foi o máximo, né, vivenciar aquilo que eu só sentia quando eu subia no palco pra ver o show de alguém. E aí eu tava já no lugar de musicista, né, de tá participando mesmo do Corre. E pra mim foi incrível. A outra coisa é o repertório, né, fazer um repertório de São João autêntico. É totalmente diferente. E ver que ainda existe esse fogo, né, tão forte do forró tradicional. E o Xambinho, ele é um nome, assim, que realmente segura as pontas do forró nordestino. Do forró autêntico. É outra coisa. Agora me preocupa muito, porque tá ainda bem complicado, né, esse lance de você pega um... O que rolou muito também nesses comentários, um caruaru, né, que... Tanto os artistas, mas cadê o autêntico, né, cadê o tradicional, cadê a tradição? Às vezes fica mais no cantinho. Então, é uma luta, uma batalha, mas que tem boas pessoas pra segurar as pontas, né. E como é que foi essa sensação de um dia você tá numa cidade, dormir em uma cidade, acordar em outra, no outro dia ter que pegar o ônibus, a van, ir pro hotel, ir show, ir apresentação. É uma vida que você... É uma experiência que você viveu e que eu imagino que nunca vai sair da cabeça, né. Não, e faz falta já. Porque eu gosto disso, né. Eu, assim, eu cheguei em casa com aquele sentimento de saudade, grande demais, porque foi mais de um mês fora, né. E justamente nesse negócio de uma cidade em outra, então você não tem o lar, né, aquela sensação de lar. Porque nenhum lugar que você dá é seu, né. Então, quando eu voltei eu senti essa coisa de acolher, daquele quentinho no coração. Mas, numa hora dessa, eu queria estar no mundo, porque é muito bom, é muito bom. Pra quem ama, eu acho assim, apesar das dores, das dificuldades, de dormir em um ônibus que não tem nada de... Assim, é um super leito e tal, um ônibus maravilhoso. Não é a cama de casa, né. Não é a TV da gente, não é a TV da gente, a nossa casa, tá. É diferente. Mas eu, com certeza, passaria tudo de novo. E essa sensação de estar em eventos de grande porte, como por exemplo, você teve em um dos eventos que os influencers digitais do Brasil inteiro queriam estar, né. Um evento que tem muito holofote, né, que era o do Carlinhos. Como era que era se descobrir dentro de eventos como esse, assim, você do Kixaramobim, aí você passa na cabeça, meu Deus, a hora de onde eu estou, passa isso na cabeça ou não? Ô, Elistênio, parece que não passa não. Na hora que a gente está vivendo a coisa, é tão real que eu acho que eu ainda não digeri tudo, sabe. Um dos palcos, assim, apesar de ter ido no Carlinhos Maia, foi ótimo. Tantos outros lugares, um dos lugares que eu mais amei foi Jequié, porque foi um palco enorme. E a gente tocou no mesmo dia, estaria, né, Esteve e João Gomes. Então, imagina aquela vibe. E a mesma, como que eu posso dizer, eu não percebo isso aqui no Ceará e o povo fala da nossa cidade. Eu não percebo que eles colocam um palco para a tradição e, ao mesmo tempo, para alguém que está na mídia alto como João Gomes. Então, a gente poderia começar até a mudar esse sistema de fazer festa aqui na nossa cidade. Para mim, seria o máximo ver um Chambinho do Acordeão ou dividindo palco com o Tassísio, entendeu? Como aconteceu lá na Bahia, ou até o Elba Ramalho dividindo com o Zé Cantor. Dá certo, porque tem público para tudo, né. Então, a gente estava numa cidade grande, bonita, extremamente organizada como Jequié. E aconteceu isso. Duas pessoas de canta-forró, mas de pontos diferentes, e que se juntaram e fizeram uma festa lindíssima. Então, eu voltei também com esse sentimento de que, cara, se mudasse o nosso sistema, ia ficar lindo, né. Só crescer. Mila, e para a gente fechar a nossa conversa, como é que foi o papai e a mamãe ver essa menina para cima e para baixo, nesses ônibus, que também não deixa de ser um perigo, né, nas estradas da vida, mas é o ofício do artista esse, né. Como já dizia o Luiz Gonzaga, né, viajando no meio do mundo se leva à arte. Como é que foi? Como é que eles falaram? O que é que eles diziam? O WhatsApp bombava muito ou não? Direto, direto. Primeiro que eu criei um grupo no WhatsApp da família, que eu estava direto postando. Olha, então na cidade tal, já já vou para o show. Aí postava foto, mandava vídeo nas cidades. Então, eu fiz, eu criei esse mecanismo para a gente ficar mais próximo. E lá tem um negócio, porque se eu mandar para o pai, a mãe fica com raiva porque eu não mandei no WhatsApp. Então, já começa aquela... É o melhor grupo, né? Eu não vou criar logo um grupo que resolve logo esse problema. Mas, antes de qualquer coisa, é a confiança em Deus, né. Quando surgiu essa oportunidade, eu já tentei conciliar, porque eu tenho o meu trabalho fixo aqui em Xeramubim, trabalho no Sesc. Então, eu tentei conciliar para não atrapalhar também esse outro lado que é muito importante para mim, como produtora cultural. E a outra coisa é entregar nas mãos de Deus, porque se apareceu essa oportunidade, que eu te juro, eu não sonhava. Sonhava, pedia a Deus muito uma oportunidade como essa, mas eu imaginaria que ia acontecer dessa forma. Eu não imaginava que ia ser assim, com o Xambinho, sabe, com essa equipe maravilhosa. Então, se aconteceu, é porque realmente foi Deus que colocou no momento certo. E foi certo, deu tudo certo. E se o chamado vier de novo, topa? Eu vou na hora. Vou na hora. Eu quero muito que Deus abra as portas. Eu quero estar preparada. Na hora certa, eu acho que Ele há de colocar algo para mim. Mila, do fundo do coração, desejo todo sucesso, toda sorte, que dê tudo certo na sua caminhada, na sua jornada. Porque toda vida que tem um Xeramubim se dando certo, é sinal de que a gente está feliz, está contente, porque é um sonho que está sendo realizado, né. Espero que o seu sonho se realize, tá? Não, e eu sei que quando você fala essas palavras, é do coração, que eu sinto isso. E não é de hoje que você está me acompanhando, a minha carreira. E assim como eu também fico muito feliz com as suas conquistas, viu. Isso aí, parabéns. E é só uma recebe de adeus. Mais coisas, mais felicidade, mais trabalho. Para nós dois, né, para todo mundo.